Foi uma ruptura da ordem do sistema democrático e que no primeiro momento se pensou que seria provisória durante algum tempo, se pensou que seria provisória durante um ano, talvez até as eleições, que seriam, se não me engano, em 65. Então a ideia que se tinha, as pessoas com quem se conversava, é de que não, isso é algo provisório. Mas logo se revelou que não seria provisório, que teria uma duração muito longa e com grande impacto sobre a sociedade brasileira, sobre o sistema econômico, inclusive, sobre o sistema político, porque interrompeu todo o processo de evolução política, e sobre a ordem jurídica, naturalmente. Enfim, então, eu acho que é algo que nós, hoje em dia, nós estamos sempre diante desse risco, né? É preciso lembrar que nas eleições anteriores, nas eleições que ocorreram antes, o PTB tinha aumentado a sua representação de 66 para 104 deputados. A UDN tinha reduzido a sua representação e o PSD tinha ficado semelhante. Então esses momentos são momentos que, para as classes dominantes, são algo extremamente preocupante. E, naturalmente, foi criada toda uma... Enfim, houve toda uma articulação interna, né? E eu queria fazer um comentário que é o seguinte, é que o golpe militar foi um golpe civil-militar. É preciso lembrar disso. É importante lembrar isso porque isso foi articulado no meio das classes... Não as classes que estavam no governo, mas das classes hegemônicas, digamos assim, né? Então, todos os governadores que participaram dessa articulação, articulação através do IPES, através do IBAD, né? O financiamento dos candidatos durante as eleições. Então, muitas dessas pessoas e muitos órgãos de comunicação, né? Na época, digamos, defenderam de forma muito ardorosa, né? O que chamaram de revolução, né? Defenderam ardorosamente, né? E hoje se dizem democratas. Na verdade, o golpe de Estado foi dado em nome de princípios liberais. O Ministério da Economia foi entregue a velhos teóricos, se podemos chamar assim, do liberalismo brasileiro no plano econômico. E eles, de imediato, tomaram as medidas que sempre eles colocam. Diminuiu os gastos. Mas, no primeiro período, foi muito duro porque eles queriam muito baixar baixar o nível salarial do país para aumentar a taxa de lucro e com, segundo eles, com a intenção de mais investimento. Haveria mais investimento e crescimento, etc. E isso, uma rebaixa em torno de 30% do nível salarial, sobretudo salário mínimo, etc. Com isso, realmente, eles criaram um ambiente favorável ao investimento com capitais internacionais, facilitaram a entrada do capital internacional, etc. E entrou. E aí, por 67, 68, 69, começou o crescimento econômico, o que causou esse período aí chamado de milagre econômico, etc. Mas durou pouco, porque isso foi até 74 só. O capital privado, no mundo, hoje, não tem condições de abrir grandes campos. Quase todos os investimentos novos são de grande concentração de capital e exigem, em geral, um apoio estatal muito forte. Senão, não tem condições de crescer. Então, esse crescimento foi limitado. Em 74, já começa uma crise grave, que vai evoluir durante todo o regime. E quando chega a crise, já, para entregar ao governo, que eles terminaram abrindo esse caminho, a situação econômica no país já estava muito grave. O raciocínio, vamos assim dizer, superficial, que não, o golpe de 64 foi dado pelos militares. O golpe de 64 foi dado pelo Lincoln Gorga, ali, a turma do Johnson, o Lyndon Johnson com o Kennedy. Aí o Gudefranck fala, não, tudo bem, isso daí, isso daí teve essa determinação, claro, mas a burguesia bandeirante é que deu o golpe de 64. Então, explica-se por que todos os governos de 64 para cá são necessariamente paulistocêntricos, ou seja, o eixo da dominação está em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, no desenvolvimento desigual e combinado, é a região que é a ponta de lança do imperialismo. Não, 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 tudo bem, peraí, mas o Fernando Henrique não é paulista, tudo bem? O Castelo Branco não é paulista, tudo bem? O Médio não é paulista, a dona Dilma não é paulista, o Lula não é paulista, mas são paulistocêntricos. governam, governam para atender os interesses da burguesia bandeirante, que por outro lado, que, ou seja, que ao mesmo tempo é o quê? É uma burguesia balcanizadora na América Latina. Então, o golpe de 64 continua no conteúdo econômico. A forma política, ah, não tem preso político, ah, liberdade de impresso, estamos agora aqui falando, na ditadura a gente não ia falar, tudo bem. Mas o conteúdo econômico permanece o mesmo. Ou seja, o golpe de 64 foi um acontecimento para colocar o Brasil na divisão internacional do trabalho, tendo uma burguesia bandeirante, sócia ou testa de ferro dos grandes grupos multinacionais. O golpe de 64 foi principalmente um golpe civil articulado por lideranças civis, empresariais, lideranças em parte até sindicais, pela igreja. Foi também construído na Embaixada dos Estados Unidos. Os militares foram os últimos a entrar e também estão sendo os últimos a sair, receber essa atribuição do presidente da República, de comemorar esse golpe de 64 e de trazer nas costas uma responsabilidade que na construção não foi principalmente deles. Eu acho que vão pagar um preço por isso. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Pega ali Getúlio Vargas, Juscelino, os governos militares. Nas décadas de 70, 70, 80, nós cometemos um erro. Nós permitimos que a linha de fratura da Guerra Fria, linha de confrontação, passasse dentro da sociedade brasileira e nos dividisse. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão. Perdeu esse sentido de projeto. E está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio aderido. Foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Mas a verdade é que nos dividimos. Eu conversava isso com o ministro da Defesa, que é do Partido Comunista do Brasil. E hoje trabalhamos juntos, absolutamente identificados, e temos como convergência os interesses nacionais. e nos vemos quanto, imagino, ficou o ministro que era ele para um lado e eu para o outro. Eram quase inimigos. Não éramos inimigos, não éramos inimigos, não éramos inimigos. Então veja que erro que nós cometemos. Nos falta esse sentido de projeto. Até porque nós precisamos recuperar isso, porque nós não estamos livres de acontecer uma outra Guerra Fria que venha nos dividir novamente. não nos mesmos parâmetros, não nos mesmos fundamentos ideológicos. Mas, vou citar um exemplo. Quando a Nicarágua anunciou que ia construir um outro canal com apoio da China, houve uma enorme movimentação ambientalista no sentido de que um novo canal ia trazer problemas ambientais. o foco, o centro de poder que orienta esse tipo de coisa vem de onde? Vem de países que seriam, eventualmente, prejudicados pela construção do canal. Então, não tenho dúvida que nós podemos sofrer também algo, um processo semelhante que venha nos dividir novamente. E aí Obrigado.